Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Olímpico aqui na TV Plan, aqui no 60 Minutos. Hoje, quarta-feira, último dia do mês e mais um dia movimentado de competições nas Olimpíadas de Paris 2024. Hoje, o dia começou bem cedinho, começou às 4 horas da manhã, com o vôlei masculino enfrentando a Polônia. O Brasil, que perdeu a primeira partida para a forte equipe da Itália, dessa vez enfrentou também a forte equipe da Polônia, ainda na fase de grupos. Às 4 e meia da manhã, tivemos Judô, com o representante brasileiro Rafael Macedo. E às 9h45, um pouquinho mais tarde, 15 para as 10, teve a final do ciclismo BMX Freestyle, com o Gustavo de Oliveira representando as cores do Brasil nessa final. Às 11h, um pouco antes aqui dos 60 Minutos, tivemos a oitava de final do tênis de mesa, com o Hugo Calderano, que vem numa fase muito boa. Meio-dia, agora nesse momento, está acontecendo o Brasil e Espanha, pelo futebol feminino. O Brasil que tem a difícil missão de vencer a atual campeã mundial para se classificar para a próxima fase do futebol feminino. Agora também, nesse momento, está acontecendo a final individual da ginástica artística masculina, com o Diogo Soares representando o Brasil. A gente está aqui na torcida por mais uma medalha na ginástica. Mais tarde, um pouquinho, às 3h da tarde, tem vôlei de praia, com a dupla Evandro e Arthur enfrentando o Canadá. A dupla Evandro e Arthur, que já venceram a primeira partida. E às 4h, lá para o finalzinho da tarde, tem a final dos 1.500 metros livres, na natação feminina, com a brasileira Beatriz Disotti, que foi muito bem na semifinal e agora vai representar o Brasil na grande final. Lembrando que também, durante a tarde, temos a final do surf masculino e feminino, a partir das 2h, mais ou menos. Essa final era para ter acontecido ontem, mas lá no Taiti, onde está sendo realizada as provas do surf nas Olimpíadas, estava com um estado meio perigoso no mar, não estava apto para competições, foi adiado para a tarde de hoje, onde os brasileiros têm grandes chances de medalha. E assim a gente encerra mais um Momento Olímpico, amanhã já começando agosto, lembrando que as Olimpíadas vão até o dia 11 de agosto, e agora eu entrego para você e o Rodrigo, atualiza o quadro de medalhas para a gente, em Brasil que tem mais uma medalha, não é isso mesmo?